Música Olá, boa noite! 19 horas mais 35 minutinhos, está no ar A TV Paparazzi Olha, ontem na tarde de domingo A equipe de Vituaçu, juntamente com a Jiburugi Fizeram o jogo tênis, se preparando Para o Campeonato Paraibano Feminino 2020, ok? Resultado 0x0 Então foi para a penalidade E a equipe do Gurugi levou a melhor Destaque aí para a goleira Flavinha Ela que fez grande defesa Espetacular aí Aparecendo a vitória aí Para a equipe de Gurugi Ok? Solta o DT Música Após o empate O empate aí de zero, né? Para a equipe De Mituaçu E zero para a equipe do Gurugi Vai para a cobrança ali A Rose Ela que vai abrir as cobranças de pênalti Autorizou o árbitro Parte o Rose Pé direito Bateu Gol De Mituaçu Rose Bateu com perfeição Lá no ângulo longe do alcance Olha, batida Espalma A goleira Sobra Gol Gol O empate Do Gurugi Janaína O nome da fera Agora é a Tati Pé direito A batida E o gol Converte aí A goleirona aí Da equipe De Mituaçu Agora vai para a cobrança Tainá Tainá vai para a cobrança Do pênalti Vai, autorizou o árbitro Autorizou Partiu Tainá Pé direito Bateu É gol Da equipe do Gurugi Bem colocado Bem batido Aí a garotinha Tainá Márcia para a cobrança Autorizou Pé direito Bateu Defendeu A goleira ali Flávia Que defesa Espetacular Da goleira Flávia ali Vai lá Zia Pé direito E o gol Vence a equipe Do Gurugi Um golaço Aí da Lázia Você vê aí Imagens Daí Lázia, né? Bateu bem Batido aí Vence a equipe Do Gurugi Nas penalidades TV para parar Uma nova emoção A cada dia Pois o empate Com a equipe De Mituaçu Gurugi Venceu nas penalidades Estamos aqui Com a goleira Flávia Ela que foi muito importante No jogo Feito muitas defesas legais E agora Dando uma vitória A equipe De Gurugi Aí nas penalidades Linda defesa Parabéns A quem você dedica Essa vitória? Eu dedico Essa vitória A toda A população Condense E estou agradecendo A todos Que estão envolvidos Nesse torneio Agradecer Ao nosso Olavo Macarrão Que Para mim Para todos Que estão com ele Ele está mais do que Preparado Para ir para assumir Com responsabilidade Com força O nosso município E estamos juntos Agradeço a todos Muito obrigada Muito bem Parabéns Obrigado TV para Parás Uma nova emoção A cada dia Linda né Da goleira Flavinha De mão trocada Lá em cima Dando uma vitória A equipe De Gurugi Parabéns Flavinha Após a derrota A Rose Falou aí O que faltou Para a equipe Isso aí Com a vitória Solta a vitória Zero para a equipe De Mituassu Zero para a equipe Do Gurugi Estamos aqui Com Rose Que é uma das principais jogadoras Aqui da equipe De Mituassu Rose O que faltou Para a equipe Sair hoje Com a vitória Rose Falta um entrosamento Conhecimento Foi um time Improvisório Não é um time Que a gente treina Mas já serve Graças a Deus Afinal de tudo serve Muito bem Boa sorte Para o próximo jogo Rose Aí está Rose Passeando aí No canal da TV Paparazzi Tchau 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 Tchau